Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e olha que assunto importante aí, creatina com taurina. Já ouviu falar em creatina? Certamente. Em taurina, você conhece taurina? Você já usou taurina? Você conhece alguém que usa taurina diariamente? Creatina. E os dois? Creatina com taurina. Será que isso é muito bom mesmo? Será que afeta o sistema nervoso? Será que precisa de algum outro suplemento para compensar malefícios e benefícios? Será que tudo isso é importante para você ganhar massa muscular e perder gordura? E como usá-los? Tudo isso e muito mais de uma maneira segura, comprovado pela ciência. Eu vou falar agora para você de uma maneira fácil, simples e rápida. Agora sim, creatina com taurina. Mas antes, eu peço só a gentileza de você clicar aí no curtir. Já clicou? Parabéns e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no canal. A área de treino, clicando também no sininho de notificações para receber um presente todo dia aí no seu celular. Bom, vamos lá. Creatina. Excelente. É o top 1 dos suplementos. Já produzi vários vídeos para incentivar as pessoas a usar creatina. Diminui a fadiga. As cargas vão aumentar mais rapidamente. Claro, usando creatina. E a taurina? Você já consumiu taurina? Você já deve ter observado que existe muita taurina em energéticos. Mas a taurina não é um estimulante, não. Pelo contrário, a taurina, ela é o quê? Vai diminuir a hiperatividade cerebral. Vai deixar o quê? Ansiedade lá embaixo. O estresse, o cortisol vai diminuir. Por quê? Ela diminui a excitação da sua cabeça, do seu sistema nervoso. A taurina é excelente. Pergunte para o seu médico, para o seu nutricionista. A taurina melhora o foco, a concentração. Por quê? Enquanto o energético estimulante vai te excitar, a taurina vai equilibrar tudo isso para você ter energia, mas sim ficar tão estressado, tão estressada, com uma agitação tão grande. Por quê? A taurina possui o quê? Uma inibição nos neurotransmissores GABA. O que significa isso? A taurina bloqueia a excitação dos seus neurônios. Seus neurônios vão trabalhar com uma tranquilidade maior. Olha que qualidade de informação eu estou passando para você aqui no YouTube, no Hora de Treino. Já clicou aí no curtir? Muito obrigado. E se você misturar então creatina com taurina, excelente. 5 gramas de creatina todo dia. E isso é o que os estudos mostram. 3 a 5 gramas de creatina todo dia, inclusive o dia que você não treinar. E a taurina? Os estudos mostram 100 miligramas, 200 miligramas de taurina por dia. Começa com a dosagem mais baixa, perguntando para o seu médico. Claro, se você tiver problema renal, cuidado com taurina. Mas se você tiver uma saúde ótima, taurina é excelente. Taurina melhora a queima de gordura. Durante o treino, ela possui uma capacidade anti-inflamatória. Então o estresse do seu treino, ele vai acontecer lá na frente. Ou seja, o rendimento no seu treino vai ser muito maior. Porque os radicais livres, a produção daquele lixo metabólico do seu treino, vai acontecer em cargas maiores. Imagina se você combinar creatina com taurina. Excelente essa combinação. O seu rendimento vai ser muito maior. Foco, concentração, determinação, motivação, energia. E para finalizar, se você combinar com magnésio. Magnésio é excelente para controlar mais de 350 funções do nosso corpo. São dependentes de magnésio. O nosso coração, as células da nossa musculatura dependem de magnésio. Imagina se você combinar creatina, taurina e magnésio. Isso é excelente. Pergunte para a sua nutricionista. Excelente combinar creatina, taurina e magnésio. Massa muscular treinando. Queima de gordura cada vez maior. Você vai perder peso. Vai emagrecer. Vai dormir melhor. Porque sua excitação do sistema nervoso vai diminuir. Fadiga vai diminuir. Também com creatina. E o seu trabalho de força vai render cada vez mais. As cargas vão evoluir mais rapidamente na sala de musculação. Pense sobre isso. Comente com o profissional que te orienta. Creatina, taurina e quem sabe até suplementar com magnésio. Quer saber muito mais? Youtube, Ara de 3.